Fala pessoal, sou o Shake e vamos aqui para mais um vídeo, um vídeo técnico aqui de como foi nosso dia hoje aí na bolsa. Às vezes a gente pega um dia que não é tão, o mercado não flui tão legal, mais demorado para fazer o trade, mas tem dias como hoje, que a gente pegou a compra aqui logo de início, peguei a compra com a turma, logo que começou a dar a compra, que a gente já entrou na compra, fiz um parcial, ou fui tirando a galera aqui com 692 pontos, zerando quase todos os contratos aqui com 879, nessa região aqui eu botei a galera na venda, venda, se quisesse tomar um stopinho curto aqui de 97 pontos, se não venderia de novo, aceitaria o stop aqui atrás, para buscar um alvo aqui de 739 pontos de parcial, eu fui mostrando algumas noções estratégicas para segurar tudo, ou um trade só, tá? Da vendinha aqui, um trade só, com parcial aqui com 735 pontos, com alvo para buscar essa região aqui, com 1132 pontos. É o trade que você vai ver lá no Instagram, o trader nosso aí, que ganhou o computador, notebook aí, com as duas telas, eu deixei até no Instagram aí, postado aí, entra lá no Stories, ou nas mensagens, ou na meta lá, que vai estar lá, só no destaque. Você vai ver se ele fez exatamente essa operação aqui, com dois contratos aqui, ele entrou com 5, fez parcial, com dois contratos aqui, acabou fazendo mil reais aqui no alvo, tá? Dá para fazer, tá? Com poucos contratos esse dinheiro, todo dia. Todo dia, sim, o mercado está direcional, fazendo tudo certinho, o mercado está bom, a gente busca uma grana boa. Tá? Podendo continuar, né? E aí a gente tem uma compra nessa região, para fazer um pullback, nesse ponto aqui, com mais 700 pontos, mais 700 pontos aqui, ó, 762 pontos, mais uma venda, outra venda, quem quisesse pegar aqui, outra venda, stopzinho aqui, curto, e aí a gente tem alvo. A gente quer vir buscar alvo aqui no, é, 107, nosso alvo é mais ou menos aqui mesmo, 107,950, acho que é isso aqui, 107,950, se eu não me engano, era esse aqui que eu passei para a turma aqui, se eu não me engano, é isso aí, tá? Aqui era o alvo que eu passei para a turma, no EAD. Óbvio que a gente já está protegido no zero, né? A gente vendeu aqui, ó, nosso ponto de venda está aqui, então, óbvio que a gente já protegeu no zero a operação, já fez o parcial, e aí está tentando buscar. Se ele voltar aqui e tirar a gente, não tem mais problema, tá? Se não, a gente deixa o mercado andar e continuar aí nas tendências, até nossos alvos, aí fica legal. Tá? Mas é um dia bem legal aí de trade, é um dia bem top aí. Foi bem gostoso de fazer, tanto a compra quanto essa primeira venda aqui. Mostrei para a turma como que faz. É um trade que normalmente no Rota a gente não opera a favor da tendência, a gente opera na consolidação. Vocês que estão no Rota, eu vou dar uma aula especial sobre esse tipo de situação, para quando aparecer vocês chegarem a executar e ganharem essa grana direto que a gente ganha aqui. Vocês vão conseguir executar bem essas estratégias, tá bom? É, infelizmente, você vai perguntar aí nos comentários, ou chamar a gente, pedir do Rota, infelizmente não está liberado mais, né, pessoal? Estou falando só para a galera depois prestar atenção lá que daqui uns dias vai ter uma aula nova para vocês aí. Mais uma estratégia, mais uns detalhes aí para você colocar aí na sua... na sua... no seu case de estratégias e quando aparecer as situações você conseguir ganhar dinheiro mais tranquilamente. No dólar aqui, eu peguei a venda inicial, que logo no início aqui a gente pegou uma venda, tá? Tirei a galera parcial aqui, zeramos alvo aqui, ó, nessa região aqui. Totalizando no primeiro trade do dia, primeiro trade do dia, totalizou aqui 31 pontos, logo no primeiro trade do dia. A gente não fica pegando um ponto, dois pontos, porque a gente trabalha em regiões determinadas, então eu consigo proteger a galera antes, tá? Com pelo menos 5, 7 pontos aqui e tento deixar eles alongarem o maior possível, a maior situação possível aqui. Eu sei que você às vezes acompanha alguma coisa aí por aí, e aí o pessoal pega um, dois pontos, a gente não é acostumado a isso aí, a gente quer pegar o trade, tentar pegar o trade completo, direto, ou pelo menos a gente se protege aí para pegar o máximo que dá. Na volta aqui a gente pegou o pullback, que é uma estratégia nossa aqui, pegou uma vez aqui, ele não deu, stop no zero, esperou testar o stop, pegamos essa compra, um alvo aqui de 17 pontos, 18 pontos. Depois você poderia esperar, deu o alvo, você espera ele testar o stop, entraria de novo na consolidação para pegar 15 pontos, totalizando aqui 26 pontos. Isso aqui é tudo estratégia do Rota, tudo estratégia que você tem que usar, você do Rota. E a galera do EAD, a gente vai colocando, vai, um dia desse aqui, fica tranquilo de a gente colocar. Talvez um dia anterior você ache difícil, tal, porque abriu algum ponto complicado ali, mas faz parte, um dia você acha, encontra mais dificuldade, por ainda não ter conhecimento, e no outro dia fica, um dia bom de bater metas, um dia que você consegue entender melhor o mercado. Foi o caso de hoje, a gente consegue aproveitar o mercado e fazer nossa grana. Parece que é muita linha, mas a gente não trabalha padrãozinho, chutando padrãozinho, nem nada não, pessoal. A gente já consegue ver tudo isso aqui, inclusive a gente dá entrada pontual de venda, tem alvo pontual, quando o mercado começa a fraquejar aqui, a gente já está saindo no alvo, deixa tudo determinado, espera testar stop aqui, stop aqui, se ele comprar aqui, se o cara comprar antes, ele tem um stop, se ele der reentrada, aceitar o stop, ele pega toda a volta. Então, são trades bem pontuais que a gente faz e deixa isso aqui tudo na tela DAD. Tudo isso aqui está na tela DAD, isso aqui não está escondido, não estou escondido, é do antes da operação. Isso aqui a gente fala e depois a gente deixa tudo na tela DAD. Tudo isso aqui está na tela DAD, por quê? Porque isso aqui é um parte da operação. Você vendeu, você tem um parcial, você tem a compra, a região de compra, espera testar o stop, a região de compra. Se ele voltar aqui dessa venda, ele tem um stop, se ele der essa compra aqui, você faz um parcial e quer continuar, se ele voltar, você tem um stop, depois você vai colocar ali, você tem novamente uma compra, ele que testou aqui, voltou, você tem a compra, tem o parcial, tem o alvo, tem a região do pullback, testou o stop, faz o pullback, tem alvo. Só para entender, vamos ver se isso é inteligente. Testou o stop, deu a entrada, aceitou o stop aqui atrás, isso é a entrada de precisão. Você faz um parcial aqui e você vem buscar aqui. Se você vendeu, é vermelho, está vendo? Plaquinha vermelha. A hora que você comprar aqui, você tem um alvo. Se não der certa a operação, você tem o stop. Você tem uma compra, vendeu, comprou, take profit, voltou, stop loss. Está montada a operação, risco pequeno, alvo grande. Isso que a gente faz todos os dias no EAD. Aí tem dias que o mercado está mais complicado, mais chatinho, a gente vai explicando para vocês no decorrer do mercado ali. Mercado rolando, a gente conversando, botando vocês para um nível muito maior que vocês imaginam que vocês vão ter. Nada setupzinho, cada dia é um ponto diferente, por isso que a gente tem que todo dia remarcar isso aqui, não fica um monte de linha, a gente fica sem nenhuma linha. Quando eu começo o pregão, eu vou colocando os pontos para você fazer a operação. E aí você vai sentir o mercado como ele é, sem ficar esperando padrãozinho, stopzão, stop grande. Então tem que trabalhar com coerência, sabendo trabalhar o que o mercado está fazendo no momento. Mais nada, a gente não inventa o mercado. A gente faz o que o mercado está demonstrando para a gente ali, com gerenciamento bem inteligente, reduzindo stop. E é isso aí, foi isso que foi o mercado hoje. Foi bem legal. Ontem eu acho que a galera sente um pouco de dificuldade, a galera que está fora aí no mercado e fica um pouco mal. A gente avisa, antes no EAD, para quem está dentro do EAD, a gente avisa como vai ser o mercado, explica essa dificuldade, fala para você ir devagar. Você vai perceber que com poucos contratos, nesses pontos nossos, você consegue reduzir o seu loss e você ganha o quê? Constância de ganho, você ganha consistência. Você vai às vezes tomar um stop em outro, mas você ganha consistência e você começa a acumular ganhos. Aí você vira um trader e começa a ganhar dinheiro todos os dias. É o que a gente mostra todos os dias para o pessoal, é o que vocês que estão com a gente todo dia no EAD fazem e vão crescendo, vão evoluindo bem rápido, porque hoje dá para você pegar tudo que está disponível para vocês e usar de forma a evoluir bem rápido no trade. Dá para fazer, tá bom? Sucesso para vocês, excelente dia para todo mundo, um para cima. Para entrar no EAD é só entrar no www.checktraderpro.com.br. A gente usa a corretora Nova Futura Investimentos, é só entrar no site www.novafutura.com.br. Na hora de abrir conta, a assessora 319, ela que atende diretamente nossos traders, ela que ajuda vocês se precisar de alguma coisa, porque tem muita gente ali que às vezes quer investir, é investidor e tal, ela auxilia vocês também, ela ajuda bastante. Ela é braço direito pessoal ali, então ela consegue te atender e você vai ter um bom atendimento e direto com a pessoa ali física, né? Não ficar atendendo um monte de gente ali que você não sabe quem está falando, você consegue falar direto com a sua assessora, né? Então é bem legal isso aí. Se quiser saber sobre investimento, tem uma playlist de investidor do zero para você abrir conta. Se quiser saber como que eu organizo minha plataforma, é só colocar lá ProfitChart Pro, ShakeTrader Pro, configurações. Você vai ver como eu configuro, está aí tudo no YouTube, de graça, do jeito que a gente faz, está tudo certinho, tá? Depois a gente faz umas lives, atualiza tudo isso aí para vocês. Valeu pessoal! Um abraço, tamo junto, sucesso para vocês e até a próxima. Fui! Te amo, caralho! Te amo pra caralho! Isso é foda, moleque! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto